Ele autoriza e a bola tá em jogo, começa a partida, começa a 18ª rodada do Brasileão 2007 pra Vasco da Mana e Corinthians. Olha o Vampeta pressionado, o Vampeta pressionado pelo Perdigão, perdeu o Perdigão, fez o passe. A bola rebatida pelo Zelão, saiu o lançamento pro Leandro Maral, de primeira ele bateu pro gol e a bola subiu, foi embora. O Perdigão ficou reclamando da puxada na camisa que o Vampeta deu nele, mas o Sérgio Carvalho avisou que deu vantagem. Deu vantagem, uma grande oportunidade pro Vasco, originada num erro do Vampeta. Vampeta com toda a experiência, achou que podia ganhar o lance ali na tranquilidade, tinha que ter dado um bicão. Perdeu a bola pro Perdigão e o Vasco foi perigoso. Uma bela jogada do Vasco, começando com a roubada de bola do Perdigão e que passe do Allan Kardec, por elevação ali. E a batida bonita na bola do Leandro Maral. Vamos ver essa descida em velocidade do Corinthians, vem com o Conca, correndo mais à frente ali o Leandro Maral. O Conca cortou pelo meio, perna esquerda, bateu a bola de zinha. GOOOOOOOL! O do Vasco! Conca, camisa número 8, arriscou. De fora da área, Wagner Diniz, camisa número 2. Ele que apareceu ali pelo meio, bateu de perna esquerda. A bola desvia, engana completamente o goleiro Felipe. Bola pra rede, Vasco na frente, 1 a 0 pra cima do Corinthians. Wagner Diniz, de canhota, André Lofrego. É a frente, a bola foi às costas do Leandro Maral, mas vai dar pra chegada da equipe do Vasco. O corte no meio, bola batida de perna esquerda pela linha de fundo. Vem a cobrança do Gustavo Ney, ele bateu pro gol, mas bateu em cima do Silvio Luiz. Escreve o defesa do Silvio Luiz, já fez a reposição aqui. Bola rolada pra entrada da área, ajeitou o Jorge Luiz, fez o passe, Leandro Maral por elevação, Alain Cartet. Tentou ali uma meia bicicleta, jogou pela linha de fundo. Bola lá pela esquerda, vamos ver o Carlão. Indo pra pôr o lateral esquerdo do Carlão. Lá vem cruzamento, o goleiro rebateu a chance, mas o toque de cabeça do Everton Santos. Foi horrível. E lá vem o Vasco, vem em busca do segundo gol. Bola aberta, Guilherme soltou a mão. A bola vai pela linha de fundo, direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Vampeta sempre vaiado pelo torcedor Vascaíno. Vampeta deu essa esticada de bola, sobrou dentro da área pro Everton Santos. Deixou pro Edson, lá vem o levantamento, bola pra área, gol do Aldo. De cabeça, bola por cima. Joga de cabeça pela linha de fundo. Essa partida é a única que tá em andamento ainda na primeira etapa. Os outros três jogos estão no intervalo. Aí autoriza o Sérgio da Silva Carvalho. A bola tá em jogo pro segundo tempo. Vasco da Gama e Corinthians. Olha só, descendo do Vasco. Lá pelo lado esquerdo com o Guilherme Gingô. Levou pra dentro. Um pouquinho antes, né, de entrar na área. Sofreu a falta. Se tivesse lá dentro, seria a pênalti. A ponta, a falta, o ato da partida e tava fora mesmo. O momento do toque nele tá fora. Na falta do Fábio Ferreira em cima do lateral esquerdo, Guilherme. Vai pintar o cruzamento, o árbitro já autorizou. 1 a 0, Vasco, chute rasteiro. E a bola passa raspando a trava esquerda ali. Vai pela linha de fundo. O gol quase saiu do Vasco aqui, mas no Estádio Olímpico saiu o segundo gol do Grêmio. Mais uma vez, tuta. Olha o que passou essa bola. Olha o Leandro Amaral recebendo o Conca, tocou pro Enilton, tá pintando o gol. Gol! O do Vasco! Enilton, camisa 18. Chegou tocando bem a bola do Vasco. O Leandro Amaral. O Conca se aproximando da área. O Leandro Amaral tocou depois de recebendo o Conca. Dominou. O Enilton bateu forte na bola no canto. Não deu pro Felipe. O Enilton que entrou no segundo tempo. Vibra. Bate no escuro do Vasco da Gama. Comemora. 2 para o Vasco. 0 pro Corinthians. Deixando a bola pro Leandro Amaral. Olhou pro gol. Solta a bomba. O Felipe! Espalma a pancada do Leandro Amaral. Olha só que mexeu pro Leandro. E a boa defesa do Felipe espalmando pro lado. E a defesa mandando pela linha lateral. Olha aí. Rolou bem o chute do Gustavo Neri. Uma bomba. O goleiro soltou. Bomba, bomba, bomba. E o rebote vai de novo. O Silva Luiz pra defesa. Quando já vinha fechando lá. Dois jogadores. Os dois zagueiros do Corinthians. O Zelão e o Fábio Ferreira. Olha lá. E a galera do Vasco já vai ensaiando. O Grupo Chiolet. O Conca arrumou. Soltou a bomba. Felipe! Espalma e a bola fica pro Zelão. Clodoaldo bateu pro gol. O Silva Luiz pega. Olha só o toque pra dentro da área. O chute cruzado. A bola vai na rede por fora. O Emilton vai embora. Na velocidade. Na característica dele. Passou o Leandro Amaral. O Emilton tocou. Conca no cruzamento. Perdeu o gol. Jogou pela linha de fundo. Tava pintando o terceiro gol do Vasco. Primeiro futebol clube. Brasileirão 2007. Que chance. Que chance desperdiçada pelo Leandro Amaral. Sérgio Bacila Carvalho. Apita o final de jogo em São Januário. No Rio de Janeiro. Dois para o Vasco. Zero para o Corinthians. Dois para o Vasco. 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 Obrigado.